Olá, bem-vindos ao canal Aula de Chinês. Eu sou a professora Chen Xiaofeng, professora de mandarim há mais de 15 anos. E hoje é o primeiro dia da Semana Aprender Chinês e esse evento vai durar apenas essa semana, do dia 1º de junho até dia 5 de junho, de hoje, segunda-feira até sexta-feira. Faça o seu cadastro, então, rapidinho, através do link que apareceu aqui na tela ou arrastando para cima ou na descrição desse vídeo para você garantir a sua participação e daí confirma o seu cadastro no seu e-mail, depois você vai receber todas as aulas gratuitas no seu e-mail. O que vai rolar nessa semana? Eu vou explicar os erros que a maioria dos alunos de mandarim cometem que atrapalham no aprendizado, por isso que tem muitos alunos que estudam, estudam, estudam e não conseguem ter resultado esperado. E depois eu vou passar as melhores técnicas e segredos para aprender mandarim de forma rápida e eficiente. E ainda vai ter uma aula completa de mandarim, onde você vai aprender vocabulário, diálogo, frases, exercícios para treinar a sua escrita e exercício para treinar a sua pronúncia, conversação também. Então vai ter muita coisa, você vai aprender mandarim para ter o primeiro contato com um chinês nativo. Você vai sair do evento já falando chinês, escrevendo e entendendo, tá bom? Então vai lá, faça o seu cadastro e já começa a receber as aulas do evento no seu e-mail gratuitamente, tá bom? Bom, a dica de hoje é a pronúncia correta da sílaba SI, isso. S em mandarim, a pronúncia é SU, isso. É bem fechado, como se fosse I, bem fechado, tá? SU, não é SI não, tá? É SU, SU, fechado. Acrescentando no vogal I, não muda nada, continua SU, tá? Fechado, a letra I aqui não tem som de I, tem som de I fechada, tá? Então é SU, SU, tá bom? A diferença entre XI e SI é que XI, a letra I, mantém a pronúncia de I. Então é SHI, ele tem um pouco de chiado também, né? Como se fosse SHI ou CHI pronunciando em português, tá? É SHI, tá? E SI já é sem chiado e a letra I é mais fechada, tá? Então é SU, SU, olha. SHI, SU, SHI, SU, tá bom? Bem diferente. Então vamos lá, os quatro tons da sílaba SU, tá? Primeiro tom, SU, SU, segundo tom, SU, SU, terceiro tom, SU, SU, e quarto tom, SU, bem forte. Agora os quatro tons, todos de uma vez. SU, 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 isso. Vamos ver os ideogramas de cada entonação. SU, SU, temos ideograma de SEDA. SU, isso. SU, SU, não tem nenhum ideograma comum, então não vou dar exemplo. E SU, temos ideograma que nenhum chinês gosta de falar, SU, que é morrer. SU, isso. E SU, temos o número quatro, que os chinês evitam também por causa da pronúncia parecida com a palavra SU, de morrer, né? Então, os chineses evitam o número quatro. Então, SU, quatro. Então vamos lá treinar de novo. SU, SU, SEDA. SU, SU, não tem ideograma comum. SU, SU, morrer. SU, SU, quatro. Então, os quatro tons, todos de uma vez. SU, 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 SU. SU, 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 SU. É isso aí! Espero que você tenha gostado dessa dica. Treine bastante! É isso aí, gente! Espero que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês, do João Sá, principalmente. Continue treinando. Eu vou ensinando outros fonemas em outros vídeos, tá? Criando um playlist pra você não perder nenhuma dica de pronúncia desses fonemas, tá bem? Não esquece de dar like, compartilha com todo mundo. Qualquer sugestão, dúvida, é só comentar aqui embaixo. Até a próxima! Até a próxima!